Galo, galo! No Cruzeiro, que é o líder do campeonato Não é momento Para lamentar, mas De novo o departamento médico Cheio, né Josué? Você saiu há pouco tempo Agora já entrou o Luan O Jô, mais aquela lista toda Que já estava, né? A gente vem sofrendo nessa temporada Quando se fala em lesões Mesmo com um elenco Volumoso E muito qualificado O Levi vem tendo uma dor de cabeça muito grande Nesse campeonato brasileiro Mas o bom é que Nós tivemos peças de reposições Quem vem entrando, vem dando conta do recado E o Atlético não vem caindo de rendimento Isso aí que é bom Agora aquela história, o Atlético Astral está elevado Uma grande vitória do Clássico, mas é outro Clássico Numa sequência, né? Porque o Santos é uma tradição É, mesmo O Cruzeiro tendo um pouco mais de oportunidades Durante o jogo Mas acho que a gente teve um aproveitamento melhor E agora a gente tem o Santos pela frente A gente muito motivado Por vir de duas vitórias Contra duas grandes equipes E ainda mais fora de casa Então a gente tem muito respeito, né? Sabendo que o Santos é uma equipe de qualidade Com muito respeito Principalmente porque Do outro lado tem o Robinho Tem o Leandro Damião Então a gente tem que ter uma atenção especial Nesses jogadores aí E procurar fazer nosso jogo Porque todos sabem, né? Da força que o Atlético tem jogando no Horto Se o Atlético vence agora Enquanto com tropeços aí do Grêmio Do Corinthians Entra já nessa briga pelo G4 Você sabe o quanto é importante Participar de uma Libertadores O quanto é bom o time estar na Libertadores Queria que você falasse sobre isso É, a gente vem se aproximando Vamos dizer, do grupo de elite Agora nesses jogos aí De governador brasileiro E no momento bom, né? No momento que a equipe vem Com muita confiança Com muita moral Então o nosso objetivo é esse Passo a passo Estudando cada adversário Nosso foco é esse É ficar nesse grupo de elite Nesse grupo ali Que dá acesso a Libertadores E consequentemente também Não esquecendo Que nós temos também condições De buscar o título Josué Já são algumas rodadas Com o Levir Tendo no mínimo sete ausências E jogadores considerados Titulares absolutos fora Para montar a equipe Mesmo assim o Atlético Ainda conseguindo brigar Por essa Libertadores Passa pela cabeça Que em um elenco completo O Atlético hoje estaria Numa situação muito mais confortável Ou você não vê dessa forma? Teoricamente sim Mas na prática As coisas nem sempre Funcionam dessa forma Então acho que a palavra Chave hoje da nossa equipe É superação Muitas das vezes Em algumas partidas A equipe Vamos colocar dessa forma A equipe toda quebrada Com muitos jogadores No departamento médico Com muitos jogadores suspensos Um ou outro jogador Às vezes é improvisado Numa determinada função E eu acho que a equipe É conseguindo superar Esses obstáculos aí E conseguindo ser É uma equipe forte Dentro desse campeonato Que não é fácil Então acho que com esse pensamento Essa equipe ainda vai Buscar muitas coisas boas Josué No clássico O Levir Optou por escalar Apenas um volante De origem Contando Claro com o apoio Dos homens de frente E ajudando também Na marcação Como falsos volantes Como é que você vê Esse esquema Teoricamente É menos oportunidade Para os outros Volantes do elenco Mas É difícil Para você Jogar Por exemplo No caso do Leandro Donizete Como o único volante De ofício Como seria Uma situação como essa Para você Eu acho que o futebol Hoje Ele evoluiu muito E Lógico que Os jogadores de defesa Jogadores de meio campo Quando se fala em volantes Tem uma Uma obrigação maior No setor defensivo Mas no futebol atual Acho que Vamos dizer Vamos tirar o goleiro Então os outros Dez jogadores Que atuam no campo Todos tem a obrigação De marcar e marcar muito E os jogadores de meio campo Também todos tem a capacidade De chegar à frente E ajudar Os jogadores de ataque Então o futebol Vem evoluindo muito E existe essa necessidade Hoje Tanto os jogadores de defesa Serem o elemento surpreso Na ataque E também os jogadores de ataque Ajudam muito No setor defensivo E respondendo a sua pergunta Também em relação aos volantes Acho que Dátula é um jogador Muito versátil Então ele tem A característica De jogar em várias posições E o Levi optou Pela escalação dele Os 11 que entraram Jogando contra o Cruzeiro Estavam em melhores condições físicas Para aquela partida O Pierre voltando De uma lesão muscular Eu também Voltando de uma lesão muscular Então E outros jogadores Que vem saindo No departamento médico Então você fica parado 3, 4 Ou até 5 semanas Para você Voltar e ir direto Para uma partida Isso aí Lógico que não Você não vai Com suas Com suas condições 100% Então acho que o Levi Foi bem Nesse pensamento E graças a Deus Deu certo Você e o Pierre Foram liberados Efetivamente Na sexta-feira Já vinham fazendo Trabalho de transição Não atuaram No domingo Por essa questão Que você colocou A preocupação do Levi Mas agora Para a quinta Diante do Santos Condições de começar Jogando a partida E aguentar Os 90 minutos Eu estou Recuperado Tanto eu Como o Pierre Então a gente está À disposição Do Levi Então Se houver necessidade E se ele optar Pela escalação De um ou outro Sem dúvida Nós temos condições De jogar E ajudar o Atlético Galo Galo